Oi pessoas! Então, hoje, então, hoje o que vai ter no meu canal, o que vai ter no meu canal, hã? Hoje, gente, eu venho falar com vocês sobre os absurdos que tem acontecido, né, minha amiga? É muito absurdo, né? Você soube, você soube que a dona Angélica, né? Agora lá fazendo propaganda de vibradores, né? Lá na sua rede social, não é verdade? Fazendo lá um merchanzinho, entendeu? Inventou de, sabe o que, minha amiga? E sabe o que? De dizer para todo mundo, entendeu? Incentivar as pessoas a fazer, sabe o que? Vocês não vão acreditar. A comprarem vibradores, né? Brinquedinhos, né? Para suas mães de presente dia das mães. O que vocês acham? Mas que coisa linda, né? É muito carismático, não é verdade, né? Não é lindo? Fala a verdade, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Nossa, vou presentear minha mãe agora tudo com o que? Com o vibrador. Olha que coisa mais linda para um filho presentear a mãe. Fala a verdade. Imagina um rapazinho lá. Mãe, eu trouxe aqui para você uma coisinha para você, mãe, né? Imagina isso. Imagina você, filha. Olha, mãe. Mãe, aqui, ó, para você se divertir, entendeu, mãe? Hein? 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 Perdemos tudo, tudo, né, gente? Vamos falar a verdade? Perdemos toda a compostura, né? A compostura se perdeu, minha amiga, entendeu? Nossa, a negatividade agora está tomando conta de tudo, né? Então, ela pensou, poxa, eu vou promover aqui, né, esse brinquedinho aqui para poder as pessoas comprarem de dia das mães, não é verdade? Porque, olha, o respeito foi para as cucuias, minha amiga. O respeito foi para as cucuias, né? Não existe mais respeito, minha amiga, meu amigo. Agora é tudo de qualquer jeito, né? Porque isso é uma coisa bastante, gente, sem noção. Vamos falar a verdade? Isso é sem noção, né? Eu não estou falando aqui que a vida, sexo, uau, de uma pessoa, não é nada, não é nada, não seja algo normal. É normal, é normal, né? Mas você chegar para a sua mãe de presente dia das mães e dar um brinquedinho desse, você entendeu? Você está de brincadeira, né? Já se perdeu todo o respeito que tem, minha gente, pelos mais velhos. Perdeu todo o respeito que se tem pela sua própria mãe. É uma mãe, entendeu? Não é uma namoradinha que você vai dar presente para ela, entendeu? Não é sua esposa que você vai presentear ela. Não, não, não. É a mãe, entendeu? A mãe que você tem todo um respeito por ela. Ah, mas ela é gente como todo mundo. Mas, minha filha, isso não é motivo para você ficar dizendo para as pessoas comprarem esse tipo de coisa para as mães. É patético uma coisa dessa. É o que eu digo. Esses artistas não têm medidas mais, né? Eles agora estão com a agenda na cabeça deles. Ah, mas ela nem pensou, nem pensou no que falou, nem pensou no que... Falou sim, falou o que pensa, falou o que pensa, né? Esses artistas estão com tudo isso enrustido dentro deles, entendeu? É uma devassidão enrustida dentro deles, né? Uma vontade de botar para fora coisas, né? Aí chega e faz coisas como essa, entendeu? Vou fazer uma propagandinha aqui de um brinquedinho e vou aconselhar as pessoas a comprarem para as suas mães. Não é verdade? Se manca, né? Se você não respeita a sua mãe, entendeu? Não tem o mínimo de respeito, né? Porque isso é respeitar a mãe. É você manter, sim, entendeu? Uma separação de certas coisas para certas coisas, né? Mantenha aí, mantenha, entendeu? Respeita a tua mãe, né? Já é uma senhora de certa idade. Tenha respeito, né? Respeite as outras mães também, tá bom? É, entendeu? E não vou falar mais nada sobre isso, não. Porque isso é tão patético, ridículo, que eu fico assim, chocada, né? Chocada. Mas, ultimamente, a gente não tem que se chocar, não. Porque a gente tem visto os artistas fazerem cada coisa que a gente fica assim, ah, tudo bem, né? Eles estão seguindo uma agenda, uma agenda da negatividade que tem acontecido aí, né? Eles estão seguindo mesmo sem saber, né? Você percebe? Mesmo sem saber, eles estão seguindo. E tem outros que estão seguindo porque estão sabendo mesmo, não é verdade? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa o seu recadinho para mim. Não compre isso para a sua mãe, tá? Não compre, tá bom? Não compre, mantenha, assim, o respeito pela sua mãe, tá? Compre uma blusa bonita para ela, entendeu? Uma joia, né? Compre um chocolate, entendeu? Faz alguma coisa gostosa para ela, leva ela para almoçar, tá bom? Compre uma coisa bonita para a sua mãe, entendeu? Faz um cartão, sim. Porque ela tem dizendo lá, dizendo que uma mãe que não é só um cartãozinho, uma coisinha não, uma mãe que precisa receber outras coisas, não é verdade? Aí, gente, aí, eu digo para você, faz sim. Se você não tem condição, faz um cartão bem bonito para ela, bota um coração, entendeu? Bota um beijo seu lá e pronto, entendeu? É isso aí que você tem que fazer, tá, gente? Vai ser muito melhor para você e mantenha sempre o respeito. Respeite sua mãe, tá bom? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa o seu recadinho para mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!